Aonde tem forró, sei que é muito bom A sanfona sai tocando sem sair do tom É sanfoneiro, essa bombeira é triangueiro É o povo inteiro só querendo forrosar É sanfoneiro, essa bombeira é triangueiro É o povo inteiro só querendo forrosar Castiga sanfoneiro, castiga triangueiro Castiga no triângulo, tig-ling-ting-la Castiga sanfoneiro, castiga triangueiro Castiga no triângulo, tig-ling-ting-la Essas meninas se requebram no salão A festa só é boa quando chega São João Essas meninas se requebram no salão A festa só é boa quando chega São João O safoneiro fica louco arrepiado É mulher por todo lado pegando só com a mão Os cavaleiros ficam no pé de parede Pegando de manhã cedo o suor pinga no chão O safoneiro fica louco arrepiado É mulher por todo lado pegando só com a mão Os cavaleiros ficam no pé de parede Pegando de manhã cedo o suor pinga no chão Aonde tem forró sei que é muito bom A sanfona sai tocando sem sair do tom É safoneiro, é sabumbira, é triangueiro É o povo inteiro só querendo forrosar É safoneiro, é sabumbira, é triangueiro É o povo inteiro só querendo forrosar Aonde tem forró sei que é muito bom A sanfona sai tocando sem sair do tom É safoneiro, é sabumbira, é triangueiro É o povo inteiro só querendo forrosar É safoneiro, é sabumbira, é sabumbira, é sabumbira, é triangueiro É o povo inteiro só querendo forrosar Castiga o safoneiro, castiga o triangueiro Castiga no triângulo, tig-ling, tig-la Castiga o safoneiro, castiga o triangueiro Castiga no triângulo, tig-ling, tig-la Essas meninas se requebra no salão A festa só é boa quando chega São João Essas meninas se requebra no salão A festa só é boa quando chega São João O safoneiro fica logo arrepiado É mulher por todo lado, pegando só com a mão Os cavaleiros ficam no pé de parede Pegando de manhã cedo, o suor pinga no chão O safoneiro fica logo arrepiado É mulher por todo lado, pegando só com a mão Os cavaleiros ficam no pé de parede Pegando de manhã cedo, o suor pinga no chão O afinal, pegando só com a mão O afinal, pegando só com a mão O afinal, pegando só com a mão Obrigado.